galera eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês se inscreverem no canal dela que é a menina que o nosso canal está fazendo parceria então eu vou deixar o nome do canal dela aqui na descrição aqui na descrição do vídeo então ela postou quase agora o desafio de feia bonita tá muito legal eu assisti inteirinho eu amei tá muito legal então passem no canal dela depois de assistir esse vídeo passa no canal dela não deixem de passar tá bom então vamos para o vídeo bom galera o vídeo de hoje vai ser de The Sims for Play esse mesmo galera eu estou aqui no The Sims for Play e eu tô aqui né aqui jogando esse joguinho muito legal e gente se vocês gostam de The Sims passem no canal dela tá bom da menina que eu mostrei no início do vídeo que ela tem bastante ela tem bastante vídeo de Sims então passem no canal dela para ver tudo e os vídeos são muito legal e se eu fosse vocês não perdia eu tô aqui na minha mansão no jogo aqui galera deixa eu mostrar pra vocês essa daqui é minha mansão ó aqui tô minha mãe aqui tô eu olha galera tô aqui galera eu sou um pouco parecido com o meu cabelo não é dessa cor eu sou um pouquinho mais loira um pouquinho muito mais loira esse aqui é bem escuro ele é bem castanho meu cabelo é loiro escuro galera meu pai tá por aqui eu não sei onde ele tá tem até um 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 porãozinho na nossa casa olha é bem bonito daí tem olha quantos andares tem galera é bem bonito essa casa essa mansão na verdade eu vou botar a minha mãe aqui depois para eu vim cozinhar é guloseimas deixa eu ver se elas precisam de alguma coisa a minha mãe precisa comer ela precisa dormir precisa tomar banho ela precisa deixa eu ver ela precisa conversar e ela precisa se divertir tudo bem eu vou botar ela primeiro aqui para tomar um banho cadê o banheiro daqui galera deixa eu achar um banheiro e galera eu vou adicionar um irmãozinho para mim uma irmãozinha é o que é vem aqui no bobezinho vc tá bom galera eu vou botar aqui agora para adicionar um irmãozinho para mim uma irmãozinha né eu queria que fosse irmãozinho mas vamos ver 1 2 3 e vamos ver se é menino menino e gente me desculpem pelo barulho de fundo galera tinha caído uma menina lá mas aí ela tava dando muito barulho daí eu tive que ir lá ver de novo que barulho era aquele então eu vou fazer de novo porque se não podia pensar que era fake e tal não tinha caído aquilo e eu tinha e eu tinha que eu tinha botado então eu vou fazer isso de novo botar aqui para vocês verem que é verdade peraí vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é dessa vez é um menino que legal que de um menino mesmo eu vou dar o nome dele de eduardo 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 mendonho muito legal pronto prontinho aí eu dou radinho vou botar ele com cabelo é marrom também os olhos dele é castanho já tá e não gente eu acho que eu vou botar ele para ter olhos verdes que nem minha mãe por causa que eu já tenho olhos castanhos que nem meu pai então eu vou botar para ele ter olhos verdes que nem minha mãe e eu vou botar ele para ser loirinho que nem minha mãe também então tá agora ele é loirinho o eduardo então vamos escolher uma roupinha para eduardo bem fofinha deixa eu ver galera o eduardo tem que ficar muito fofo aí galera vamos essas roupinhas deixa eu ver acho que vou botar esse daqui galera tão fofinho vou botar esse daqui galera ó esse daqui azulzinho ficou muito fofo esse é meu irmãozinho eduardo então vou botar aqui para aceitar né adicionar eduardo que eu tenho a cidade pronto agora eu tenho um irmãozinho muito bonitinho tá bom cadê minha mãe eu quero ver o que minha mãe precisa galera por causa que eu também tenho que ver o que eu preciso depois deixa eu ver deixa eu ver onde minha mãe tá ela tá aqui ela já tomou banho ela precisa de diversão ela precisa dormir ela precisa comer o mais urgente é comer né então eu vou botar ela para comer eu tenho bastante coisa aqui eu vou botar ela para comer isso daqui é pegar um prato prontinho galera que é o que eu confundo vou botar aqui para ela terminar de comer pronto agora ela precisa de diversão e dormir eu vou botar ela para dormir galera aqui dormir tá bom enquanto isso eu vou botar eu é para ir na casa de alguma amiguinha deixa eu ver deixa eu ver galera não é nessa real né por causa que na vida real eu não tenho amiguinha as minhas amiguinhas não moram aqui onde eu moro na minha cidade então eu não tenho amiguinha aqui ainda porque eu me mudei daí deixa eu ver hum eu acho que eu vou chamar eu vou chamar gente eu acho que eu vou chamar a rubi eu vou chamar a rubi aqui é a viti eu vou envelhecer a rubi deixa eu botar depois de minha mãe para é assar um bolo de aniversário para envelhecer a rubi que é um bebezinho aqui que eu vou botar ela para envelhecer a rubi e eu vou botar ela também para fazer uma uma eu vou botar ela acho que ela para fazer sobremesa crocante que eu queria ver como é que ela faz sobremesa crocante galera depois eu vou botar ela para fazer sobremesa crocante tá deixa eu ver aqui botar olha que fofa ela ficou muito linda a rubi ela ficou como é que é o nome? ruivinha que linda amei eu queria ser ruiva sabia galera acho tão bonito quem é ruiva eu vou botar aqui ela para brincar é para brincar comigo depois eu vou brincar com a viti que está aqui nossa gente tem a mesma roupa que legal eu nem tinha percebido isso essa aqui é a viti tá gente que é a minha outra amiguinha galera eu vou como é que é o nome? eu vou encher necessidade dos sims que eu estou tentando chamar alguns aqui eu estava tentando antes do jogo eu não consigo porque a necessidade deles está baixa então eu vou eu vou lá botar para subir necessidade deles e eu vou também botar a minha mãe para fazer sobremesa crocante e daí depois eu eu venho aqui mais para vocês quando a sobremesa crocante estiver pronta que eu não sei como é que é nenhuma sobremesa eu só fiz até agora o bolo de aniversário que é para envelhecer as crianças mas eu não fiz nenhuma outra sobremesa então eu vou ver eu já volto galera eu voltei eu estou falando sério olha isso daqui está acontecendo incêndio isso nunca tinha acontecido comigo deixa eu botar viti para vir para cá viti vem para cá não vem aqui perto do fogo não será que tem como apagar o fogo? meu Deus do céu peraí apagar incêndio nossa senhora galera pegou fogo nossa senhora eu botei ela para fazer o tal da sobremesa crocante lá e daí quando eu cliquei apareceu o fogo o Deus do céu vamos saber que será possível no The Sense tá bom né até o fogo apagou não danificou nada ainda bem que no The Sense 4 tá bom galera então acho que eu vou deixando esse episódio por aqui que já teve muita emoção por hoje então é isso né tchau para vocês